Você teria coragem de entrar na casa de uma pantera negra? Pois a Mari Weicker teve. Ela foi conhecer o bioparque, onde os animais vivem em ambientes iguais aos da natureza. O lugar, inclusive, Carol, é a casa da única espécie de urso na América Latina. E o lar de um gigante, que tá ali, ó. Já tá vindo pra cá, Carol. Vamos manter um pouquinho de distância. Mas a dona Mari Weicker chegou bem perto desses animais todos. Bora ver? Mãozinha com mãozinha. É a natureza, né? Isso aqui é Deus. No lugar das raulas, moradias que lembram um habitat natural. Ao invés de animais expostos à visitação, um centro de pesquisa e estudos da fauna. Esse é o bioparque do Rio de Janeiro. Uma experiência de bem-estar animal que eu vou vivenciar agora. São mais de 140 espécies de animais, alguns ameaçados de extinção. Aqui é um zoológico com um conceito bem diferente. O que mais importa aqui, né, Ramiro? O Ramiro é o veterinário do bioparque, é isso? Isso. O que mais importa aqui é conservação, pesquisa e, mais importante, educação, é isso? Educação pra gente transformar o mundo. Exatamente. Pra gente fazer a nossa contribuição nesse mundo. E o que eu sei é que a experiência com os animais é transformadora. É isso? Com certeza. É pra gente ter uma simpatia, ter um contato com as pessoas. As pessoas terem contato com o animal. E aí, se elas vão entender melhor como que é a causa animal, vão se sensibilizar pra preservação do ambiente como um todo. Vamos que vamos. Então, hoje eu serei uma tratadora, é isso? Será. Conte comigo. Vão me trocar e aí eu tô sob teu comando. Tá certo, então. Até já, Ramiro. Tchau, tchau. Agora sim. Bora, então. Bora cuidar dos nossos amigos aí, dos animais. Só tem 1.100 pra gente cuidar. 1.100. Bora que o negócio aqui, ó. Vamos que vamos. Por onde a gente vai começar esse nosso dia? Agora pela cozinha. Cozinha? Onde tudo começa. Olha que coisa mais chique, tá? O que é isso aqui? Me explica. Então, esse aí é um enriquecimento ambiental que a gente já tá preparando aqui para os ursos de óculos. O urso de óculos tem esse nome por causa das manchas no rosto, que dá a impressão de o bicho tá mesmo usando óculos. Ele é a única espécie encontrada na América do Sul. Agora, tá curioso pra saber como será esse contato? Mas antes, a gente vai cuidar das aves em um viveiro gigante. Esse aqui, é isso que eu vou cortar e eu vou dar pra quem? Pra algum animal específico? Pra o papagaio. Esse corte... Então, agora a gente vai poder entrar dentro do viveiro. Agora é um viveiro que a gente chama de viveiro de imersão. São mais de mil metros quadrados, onde as pessoas entram no ambiente do animal. Uma vida que, de certa forma, ele se assemelha muito com o habitat natural. O habitat natural, com um adeno. Aqui não tem predador. Então, a expectativa do animal sob cuidados humanos, ele é muito maior comparado a um animal de vida livre. Porque o animal de vida livre, se tá doente, ele não se recupera, ele morre. Aqui, se ele estiver doente, a gente vê isso e já começa a tratar eles. Entendi. Esses primeiros ambientes aqui são ambientes de animais ameaçados de extinção. O guará é um animal que é extinto da Baía de Guanabara. Então, a gente tem um projeto... Pra gente soltar o animal, fazer reintrodução, soltura de um animal, a gente precisa ter uma população viável sob cuidados humanos. Então, os mantenedores de animais sob cuidados humanos, eles têm esse papel. Eles mantêm os animais aqui, eles vão reproduzir e os filhos deles podem ser soltos. Esses animais que estão aqui, eles são doações, eles são comprados? Por que eles dão aqui? A grande maioria desses animais aqui, mais de 50% são animais de origem através de apreensões... Apreensões, que é absurdo, né? De tráfico e tudo mais. Chegamos, pessoal! Ó, já estão tudo de olho em mim, que eu tô sentindo. Já vamos começar a chegar. Vai lá, mostra pra ela como que ela tem que fazer. Ih, já senti. Vou subir essa aqui. Tem medo de altura? Nada. Meu medo é só de cobra mesmo. Arara é um animal que a gente ouve falar que é o mais ameaçado à extinção, não é? Depende da espécie, né? Porque quando a gente fala arara, existem diversas espécies aí. Tem a ararinha azul, que é a do filme Rio. Então, que ela é ameaçada à extinção. Não tem mais em vida livre, só tem sob cuidados humanos. Que é essa aqui? Não. Essa chama Arara canidé. É uma outra espécie. Essa Arara canidé, ela é menos preocupante, mas em alguns pontos do Brasil, ela é extinta. E aí, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na floresta da Tijuca, ela não tem mais. Aves alimentadas, devidamente cuidadas. Chegou a hora da gente ir pra um lugar, digamos assim, mais tenso. Afinal, viemos aqui pra isso, não foi? Bom, a gente tá chegando agora ao centro de conservação de carnívoros. Então, aqui o que a gente tem? Felinos? Então, aqui a gente tá com a onça pintada, que ela, na verdade, existe uma estimativa que existe aproximadamente, se não me engano, 200 ou 300 felinos de onça de Mata Atlântica, de onça pintada de Mata Atlântica. E a poti, na verdade, ela chegou com esse intuito. A genética dela ser reproduzida pra ser uma população... Reproduzir em cativeiro, digamos assim, né? São cuidados humanos, pra que no futuro, se precisa, a gente pode fazer revigoramento populacional. Pessoal, aqui eu acho que a gente tá num ambiente dos animais carnívoros. Aqui o cheiro do ambiente já é completamente diferente. Aqui já é um ambiente, assim, que a gente já cria uma maior tensão, até pela propriedade do animal. E a gente conseguiu ter esse acesso agora, e que vai entrar nesse habitat dessa onça. Isso não tava programado, a gente conseguiu isso agora, hein? Posso entrar? Pode sim. Tá livre, com certeza? Quer ir primeiro? Vamos lá. Confia na equipe? Confio na equipe. Então pode ir. Aqui a equipe tá assim pra mim, ó. Vai primeiro, Mari, vai. Bom, eu sei que eu tô segura, mas... É tenso, tá, pessoal? Então esse é o ambiente aonde vive, sob cuidados humanos, uma onça que, por estimativa, só tem entre 200 ou 300 em vida livre. Bom, a gente vai fazer um enriquecimento aqui, que é aquela coisa de estimular, aqui com folha seca, barulho. A canela estimula ela em que sentido? Olfato. Olfato. O cheiro diferente, ela vai descobrir, vai vir o que é esse cheiro. E a poti já chegou interessada pela folha onde colocamos a canela. Um estimulante que reforça a interação da onça com o ambiente. Isso que é a atividade, ela poderia, se a gente não tivesse proporcionado isso, ela ia sair e a gente tinha o que fazer. Na verdade, poti é uma onça pintada. A cor preta é por uma condição genética. Ela tem as manchas, né? Sim, ela é uma onça pintada, só que ela é melânica. As pintas dela são pretas, mas você consegue ver na luz, ó, as pintinhas dela, ó. São as rosetas que chamam essas manchas. Dentre os animais que estão aqui no bioparque, qual o animal mais perigoso? Os grandes carnívoros, né? No caso, a poti seria uma delas. O urso, o poti também, o felino, o urso, o tigre, o leão, o elefante. O elefante também? Sim, porque é um animal que você não consegue imobilizar fácil. E é justamente essa a nossa próxima tarefa. Cuidar da coala. Esse elefante, ela tá suja, Ramiro? Ela tá com um barro? Ela que se suja. Que linda. Ela gosta de ficar no barro, ela pega o barro e se suja. É um dos estímulos que ela gosta. Que bonitinha. E a coala tá aqui desde o comecinho também. É, a coala, ela já foi de circo. Ela tem toda a história da linha dela aqui, da coala. Ela já foi de circo. Ela é um dos elefantes mais velhos que tem no Brasil. Ela tem mais de 50 anos, a gente não sabe a idade exata dela. E agora? Vou brifar aqui agora. Bota a luva. Bota a luva e bota esse cintinho na sua cintura. Tá bom. Então, esse momento aqui, essa atividade, é o condicionamento. O condicionamento, ele visa, na verdade, que a gente tenha acesso ao animal pra gente fazer todo um trabalho de preventivo. Então, a gente chama ele pra ele vir, você vai ver os comandos que a gente utiliza, são a pata, então ela vai colocar a pata ali pra gente avaliar a unha, que é um problema comum em elefantes, problemas de unha. A sola do pé, ela vai dar a orelha, que ela vai colocar... E ela vai dar isso sozinha, assim? Ela sabe o que ela tem que dar? Ela tá saindo condicionada pra isso e a Marina tá ensinando ela. E ela não sofre com nada disso? Não, pelo contrário, ela adora, você vai perceber. Ela adora? Aham. Ah, que amor. Na hora que chamar, você vai ver ela vir correndo já. Bom, eu, agora a minha sensação, por mais que o elefante seja um dos animais mais fofos, mais lindinhos, mas eu tô muito feliz em estar aqui, ao mesmo tempo eu tô um pouco insegura, embora eu me sinta protegida aqui por toda a instituição e tudo mais, é um animal. A gente nunca sabe como vai ser o comportamento dele. Coala, algo. Ó, meu Deus. Gente, não consigo descrever pra vocês que sensação que é, que amor que é essa troca, essa pequena troca que eu tô podendo... Ó, melancia pra dizer que acabou. Que experiência incrível. Valeu, coala. A gente não tem como não ter um coração explodindo de amor por um animal assim, né? Esse aqui é o Baloo. Uau! Uau, ele é gigante. E ele é pequeno. Ele é pequeno. Coloca esse aqui no tanque pra ele boiar. Pode colocar. Ah, que legal. Ele é adaptado a esse clima? Ele é dessa região. Ele, na verdade, é da região mais da Colômbia, mas assim, mas ele tem já... Ele já tá bastante tempo aqui conosco e é super tranquilo. Nossa, que sensação. Que loucura pensar em um urso, né? Claro que eu me sinto protegida, eu tô num vidro, mas é... Ó. Mãozinha com mãozinha. É a natureza, né? Isso aqui é Deus. Que loucura, né? Cara, ó, muito obrigada. Obrigada aqui por proporcionar pra gente essa vivência tão especial. Em dar amor, dar carinho e ter esse cuidado realmente pelos animais, né? É, e você tá convidado pra trazer a tua família pra vir. Pode deixar. Prazer é trazer pras pessoas aqui conhecerem o espaço, conhecerem essa relação que a gente tem com os animais. A gente trabalha aqui pensando no futuro, a gente trabalha pensando na conservação, conservação integrada, animais sob cuidados humanos, integrado à natureza. É o nosso objetivo, conservar. Muito legal. Dá pra perceber aqui, é uma sensação de que tem realmente muito amor e muito respeito. Obrigada, Ramiro. Valeu, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.